É por esta porta que deverá entrar Cristiano Ronaldo esta sexta-feira, por volta das três da tarde, cerca de uma hora antes do início da cerimónia, e acompanhado pela sua namorada, a russa Irina Schein. Eu sei que eu tenho muitos fãs, especialmente os filhos, e eu tento dar a resposta no pitch. Isso é o que eu sei fazer melhor. Estamos a falar do único jogador que pode superar o grande Eusébio, o rei, não é? Gracias, Cristiano. Muchas gracias por tu fantásticos golpes. Você trabalha bem, você vai ter melhores coisas no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.